Música Enormes buracos nas ruas têm chamado a atenção dos moradores de Etibaia. Muitos deles estão em locais de grande circulação de veículos em vias cruciais para o acesso entre bairros. E além de todos os cuidados necessários para a direção, ainda é preciso ficar atento aos obstáculos indesejados. E em algumas situações, a atenção tem que ser redobrada. Aqui nesse trecho, na saída do bairro Alvinópolis 2, para o acesso ao Jardim Imperial e a rodovia Fernão Dias, nos deparamos com essa situação. O buraco faz com que os motoristas e motociclistas tenham que desviar, se colocando muitas vezes em situações de alto risco. Alguns veículos menores conseguem desviar, mas outros não têm a mesma possibilidade. Precisam passar por dentro do buraco para seguir o caminho. Em outro ponto, as condições são semelhantes, mas em uma rua mais estreita, oferecendo outra preocupação a quem precisa passar pelo local. E situações parecidas estão espalhadas em diversos outros pontos da cidade. Aqui nesse trecho da Avenida Maria Alvin Soares, no bairro do Alvinópolis, bem em frente de onde um dia foi anunciado que seria o novo hospital municipal, o buraco é mais embaixo. Pelo tamanho do obstáculo, os motoristas que vêm do bairro Alvinópolis para acessar a rotatória da Avenida São Paulo, precisam invadir a pista no sentido contrário, no trecho próximo à curva. Se alguém vier em alta velocidade do outro lado, o risco é grande. Além do trânsito mais complicado, os buracos podem trazer outras consequências para os motoristas, como comprometer o funcionamento do veículo e exigir manutenções indesejadas. Dessa forma, os condutores que transitam por Atibaia devem ficar ainda mais atentos.